E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês uma notícia. A despedida do meu Virtus Highline 2018-19 200 TSI aqui do canal Acompanhe. Então galera, vou iniciar esse vídeo aqui, vou dar uma volta com vocês aqui e comentar a minha experiência no carro, tá? No meu Volkswagen Virtus, é um modelo Highline 2018-2019 200 TSI, 5 anos, 60.000 km. Vou estar falando aqui um pouco da minha experiência do carro, os pontos positivos, os pontos negativos, talvez o vídeo fique um pouco longo. E da minha opinião, tá? Espero que todos compreendam qual é a minha opinião aqui do carro e de algumas marcas, alguns fatores que eu citar aqui, tá? Opinião de um proprietário aí, de bom tempo aí utilizando o carro. Então vamos lá, vamos dar um rolê aí. Então galera, em 5 anos que eu comprei o carro, eu peguei ele em setembro de 2018. É um carro, assim, que eu gostei bastante. Qual foi a história dele? Em primeiro lugar, a gente queria trocar de carro, a gente tinha um Corsinha Sedan Milênio 2002, sem ar, sem direção. E minha esposa não priorizou muito o carro durante algum tempo aí do nosso casamento. Aí depois de um tempo, a gente, em conversas, tanto eu e ela, achamos interessante aí estar investindo num carro. Aí eu vi que ia ter o lançamento do Polo, né? Na época eu estava de olho num Golf 1.0 TSI, só que o Golf 1.0 TSI tinha um problema, era apenas manual. E eu queria um carro automático, né? Tanto eu como a minha esposa. E aí eu vi que ia ter o lançamento do Polo. Isso aí é mais ou menos 16 para 17. Aí eu lembro que teve o lançamento do Polo lá no Parque Vila Lobos, em mais ou menos setembro de 2017. Fui lá, conheci, troquei ideia com o pessoal da Vox. E achei uma proposta muito boa do carro. Aí eu falei, não, agora é juntar dinheiro, né? Tem que ir para ser parte 2, porque o carro na época custava, acho que era R$ 69.990, o Highline, no caso do Polo. E só vinham os primeiros com o Aro 16. E na verdade eu queria o Aro 17. Era um carro muito bonito, tinha aquele amarelo de lançamento. Enfim, tanto eu e minha esposa gostamos do carro, dirigimos eles, fizemos o test drive, fiz o test drive até no carro quadriculado, né? Que ainda estava meio que em testes ali, mesmo sendo o lançamento da Vox. Mas foi uma experiência muito boa. E eu lembro que eu dirigi, não tinha aro 17 e não tinha o painel digital, mas era um Highline. E me apaixonei, né? Saindo de um Corsinha 1.0 2002, sem ar, sem direção. E indo para um carro com direção elétrica, com um motor 1.0 turbo, nossa, sensacional. A gente se apaixonou. Na sequência a gente viu que ia ter o lançamento de um carro sedã, baseado no Polo. E que ia ter um espaço até melhor. Aí eu achei, poxa, o carro vale a pena. Aí tanto eu e minha esposa aguardamos. E assim, como eu moro aqui no ABC, próxima à fábrica da Volkswagen, né? Aqui em São Bernardo do Campo, eu cheguei a ver alguns Jetas... Jetas, desculpa. Eu cheguei a ver alguns Virtus andando aqui na região do ABC. Todo quadriculado também. E aí minha esposa achamos interessante, né? Tá... Eu falei, vamos aguardar esse carro. Tive o contato com uma pessoa com um cargo até alto lá dentro da Volkswagen, né? Era bem o início do meu canal, né? Então, assim, essa pessoa acabou nos auxiliando aí, dando as dicas. Falei, meu, espera que o carro é bom. Enfim, aguardamos, vi o lançamento. Veio com um preço quase 10 mil reais mais caro que o Polo. Com isso, falei, vamos comprar o carro então. Entramos em contato em algumas concessionárias. E aí foi nessa que a gente conheceu a Viviane, que sempre atende a gente aí. Mandar um abraço pra ela. Então, ela é a parceira nossa aí, me ajuda aí com os contatos lá na Volkswagen pra estar filmando os carros. E eu conheci ela e ela fez toda a negociação pro WhatsApp. Não teve nem... não teve nada. É, WhatsApp, ponto. Eu já conheci o carro, né? Só fui lá pra assinar a documentação. E na época, o gerente da concessionária, a gente comprou na Savon em Santo André, ele até levou no pátio só pra definir a cor. E acabei optando pelo branco porque ele dava um destaque perante as outras cores, né? No Virtus. Então, destacava bem a roda diamantada, a Aro 17, lanternas vermelhas traseiras, entre outros detalhes. E eu sempre quis ter um carro branco. Depois me arrependi um pouco porque, na época, eu trabalhava na Avenida Paulista e tinha muito táxi lá. E o que mais tem é Virtus 1.6 MSI. E me chateava um pouco, assim. Apesar de ser bem diferente o MSI do Highline, eu não curtia muito, não. Achava bem... bem chato isso. E ver se o carro... Só tem táxi. Até enjoava, sabe? Eu vinha com o maior prazer em dirigir o carro à noite, mas de dia é o que eu mais via. Mas, enfim, já tinha comprado mesmo e acabei ficando com o branco. Então, fez um precinho legal, 24 vezes. A gente damos uma entrada, 24 sem juros e conseguimos pagar ele até tranquilo. Pagamos e até antecipamos ele. Então, isso aí foi ótimo pra mim. E como eu não pagava as revisões, as três primeiras, nossa, eu tive uma economia total. Então, assim, primeiro ponto positivo, já entrando na questão do Virtus, é a revisão de série. E isso é sensacional. Ah, mas não sei o que, tem um gastinho? Tem, uma coisinha ou outra. Mas, meu, ajuda. Hoje em dia, qualquer dinheiro, um real que você economizar, já é lucro. Então, se você economizou 600 reais numa revisão, é lucro. Então, ponto. Não tem discussão. Porque eu vejo as pessoas reclamarem muito do carro zero. Ah, carro zero, não sei o que. Meu, cada um tem a sua realidade, né? E aí, eu coloco na minha realidade essa revisão da série. Então, isso já é um ponto positivo. E além do quê? Um segundo ponto positivo. Como eu faço as revisões na concessionária, aí também agradecendo o pessoal lá da Dialto. Aí, no caso, também a consultora Thais. Eu acabei tendo a quarta e a quinta revisão fora da garantia. O pessoal acabou me dando também as cortesias extras. Então, eu tive a troca dos bicos de injetores. Tive troca de acabamento de porta. Tudo na faixa. Por quê? O que eles alegam. O carro está na... Foi feito todas as revisões da concessionária. E, com isso, você pode alegar para a Vox. E a Vox, dependendo, abre exceção. Então, no quarto ano, é uma exceção maior. No quinto ano, é basicamente motor e câmbio, né? Mas já ajuda. Então, já tem um respaldo aí da fábrica. Então, vamos falar aí três anos de garantia, sendo as três primeiras revisões gratuitas. E as duas outras próximas revisões, você tem direito a uma estendida, se comprovar e for procedente o problema. Então, é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo, eu até comentei agora há pouco, é a questão do espaço interno. O Virtus é sensacional. Mas aí, se eu não falo o espaço interno para mim, motorista. Para o motorista, é muito bom. A ergonomia, os comandos, né? Não tenho o que reclamar. Porém, o espaço interno traseiro, para quem tem família, é fantástico. A minha esposa senta atrás. O entre-eixos do Virtus é um dos maiores da categoria, 2.65. E, com isso, o espaço traseiro é muito bom. O que acontece? A minha esposa consegue sentar-se tranquila, levar as crianças, tem a saídinha do ar-condicionado e as USBs traseiras. Mais vidro elétrico, o conforto dos bancos, os três encostos de cabeça, Isofix. Então, é um carro seguro e confortável para a família, além do porta-malas. O porta-malas, eu não tenho nem o que falar. Hoje, eu estou com dois filhos, um de seis anos, Murilo, e a Mariana, de um ano. Eu uso carrinho, malas, meu, cabe tudo. Então, não adianta. Ah, é SUV, 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 não me atende. Eu precisava de porta-malas e, para mim, é o carro sedã. Ah, mas o sedã está morrendo. Está morrendo, mas, para mim, eu gosto do design e me atende. Então, a gente tem que também pôr na conta aí, né? Não adianta querer ir para aquela modinha, porque... Ah, o Kicks, ah, o Duster, ah, não sei o quê. É do momento. Então, até do momento para outros, para mim, acabou não sendo. E o Virtus acabou atendendo nesse quesito também. Então, é o segundo ponto positivo, é o espaço interno. E o terceiro, eu colocaria o porta-malas. O quarto é o conforto, tá? É um carro super confortável, tá? Bem, ergonomia, igual eu falei, acesso a tudo, né? Tudo bonitinho, certinho. Então, eu também acho um carro muito tecnológico, para quem gosta. Android Auto. Apesar que essa versão que eu tenho aqui é Android Auto e CarPlay com fio, né? Pelo ano do carro. Mas, mesmo assim, valeu muito a pena. Então, também é um outro ponto positivo do carro. Quinto ponto, segurança. Eu acho que é um carro bem seguro, tá? Principalmente no começo, quando eu estava novinho, você que pisava no freio, você percebia que os quatro freios a disco seguravam bem o carro. Eu não vou fazer aqui de bom mocinho. Eu não trago para o canal, mas eu gosto de acelerar. Isso é um fato, tá? Mas eu não gosto de trazer esse conteúdo aqui, que eu acho que não é interessante compartilhar essas coisas. Mas eu gosto de pisar. Não vou mentir. Quem me conhece, meus amigos, sempre comento isso. Então, é um carro que me transmite segurança. Por quê? Não adianta eu ter motor, mas não ter segurança, né? Não ter freio, não ter uma estabilidade, né? Algo do tipo, fazer uma curvinha mais forte. Então, se você não tem isso, não adianta. E o Virtus, nesse sentido, é muito bom. Principalmente a questão dos freios. A questão de estabilidade é boa, tá? Não vou falar que é o melhor dos mundos, mas os freios deles são sensacionais. A galera fala, ah, mas freio a tambor do Abarth, freio não sei o quê, não tem? É um ponto negativo, tá? Eu cheguei a cotar para o meu próximo carro Abarth, mas um dos fatores que pesou, além do espaço, foi essa questão de não ter o freio traseiro a disco. Sei lá. Por mais que me provem que não faz falta, para mim faz. Então, não vai me convencer, nem se vier o engenheiro da Fiat aqui, muito menos alguma pessoa que não tem conhecimento do engenheiro. Se o engenheiro não me convence, imagina uma pessoa comum, né? Mas enfim, então, descartei também isso aí. Então, você tem que colocar, tá vendo? Então, vários pontinhos aí que vai me ajudando aí a... O porquê do Virtus foi muito bom. O último pontinho que eu poderia falar aqui do Virtus, os dois últimos. O design, eu acho design bonito dessa versão, a primeira versão aqui, né? Acho bacana. Eu acho que quando tem o farolzinho lá do Paulo GTS, fica mais... Fica com uma cara muito mais moderna, muito mais bonita, assim, mas eu acho que fica um design legal. Esse aqui com o meu, que é o farol de querosene, né? O halógeno, não... Parece que falta alguma coisinha. Eu fico ali meio que... Falta algum detalhezinho. Mas quando é o farolzinho do Paulo GTS, ou a galera que coloca aí por fora, eu acho que fica sensacional. Eu vejo lá o Virtus lá do meu amigo Admilson, que tem o Virtus cinza aí, um Virtus bem conhecido aí, lá do Guarujá. Mandar um abraço pra ele. O Virtus dele é sensacional. Ele colocou esse farol do Paulo GTS com detalhezinho cromado, porque o dele também é um Highline. Ficou lindo. Então eu acho que vale a pena. Fica bacana. Só que a traseira desse Virtus meu, eu acho ela um pouco sem sal. Acho que ela é muito curtinha, meio alta. Não sei. Não me agrada muito a traseira. Lateral é linda. Lateral é um carro grande, comprido, que é bacana. Mas a traseira não curto muito não. É opinião minha, tá galera? Estou falando isso como proprietário do Virtus durante cinco anos. Então o design dele é um design bonito, acho também um ponto positivo. Também você não vai comprar um carro feio, né? Então tem que agradar e agradar a esposa também, né? Também então é outro ponto positivo. E o último que eu poderia fechar aqui seria o motor. Apesar de ser um ponto zero turbo, 128 cavalos, meu, esse motorzinho aqui dá canseira, viu? É, o negócio aqui é muito top. Vem vários carrinhos aí, querer encher o saco, não sei o que. Você consegue dar uma canseira legal nessa galera aí, tá? Respeita os ups, não adianta. O Virtus perde feio com um up original. Não adianta querer falar que é o mesmo motor, mas não adianta, perde. É fato, talvez o câmbio, enfim, são outras questões aí. Então eu respeito bastante, mas qualquer carro aí 1.6, 16 válvula, 1.8, 16 ou até os 2.0 aí dá cansaço, viu, Virtus? Eu sei que o Virtus ali numa velocidade alta, ali uns 170, 180, aí não consegue enfrentar muito Corolla e Focus 2.0. Mas aí na casa aí do 0 ao 140 aí, ele dá canseira pra muito carro. Então é um carro bom pra isso, pra quem gosta de ter um certo prazer. Ele não te gruda no banco, tá? Não tem essa sensação. Igual eu já tive um pouco na T-Cross 1.4 e no GTI 2.0. Mas ele não gruda você no banco. Então tem esse outro fator. Mas é um desempenho bom e assim, principalmente a nível de segurança também, né? Se você quiser fazer uma ultrapassagem, pode ter certeza que motor você vai ter. Então pode pisar ali. Dificilmente eu uso o modo Sport. Não uso o modo manual. É apenas dou o Quick Down e já era. Vamos seguindo aí e vamos indo embora, né? Então é basicamente isso aí o desempenho. É um desempenho muito bom. Pro motor no 0.0, 3 cilindros, é excelente, tá? Mas aí eu acho que foram os pontos positivos. Agora falando um pouco dos pontos negativos, não é nem tudo, são flores, né? E já entrando até no fato do motor. O que que acontece? Por ser 3 cilindros, é um motor muito ruidoso. Às vezes me incomoda. Às vezes até no banco traseiro, dependendo da velocidade que você tá. Isso é velocidade de via, tá? Não tô nem falando correndo, né? 100, 120, aí dependendo da rodovia. Isso foi uma rodovia um pouco mais mal cuidada, né? Somando ao ruído dos pneus. E o barulho interno acaba irritando, porque você tem que aumentar o tom de voz. Eu não... Não me agrada muito isso. Eu tive com a T-Cross 1.4, fiz umas viagens. É outro patamar. Então esse motor 3 cilindros é muito ruidoso, tá? Essas vibrações dele me irritam. Parece que tá arranhando o motor. E algumas pessoas, inclusive, falam, meu, seu motor tá com problema. Eu falei, não, gente. É vibração do motor, né? É 3 cilindros, não sei o que, né? Então, a vibração dele é um ponto negativo. Segundo, pneus. Ah, é um tema polêmico, hein? Esse aí eu acho que é o tema mais polêmico aqui no meu canal. Tem um cara ali passando mal. Ixi, coitado ali. Enfim, o pneus. Ele veio com o pneu Dunlop 205-5017. Blue Sport é um pneu da Eslovênia, feito para terrenos europeus, que é tudo plano, liso. Ah, peguei buraquinho. Pior que papel o negócio. O negócio furou, fez bolha. Só me deu prejuízo. Ele tem um pneu caro. O preço de um Dunlop dava dois Michelin Prime S4. Então, um pneu sem custo-benefício nenhum. Foi a minha maior dor de cabeça, foi pneu. Carro novinho, já com bolha. Aí vem os fanboys da Dunlop. Ah, Dunlop é bom, é o melhor fabricante do mundo. Meu, pode ser para você, historicamente, mas para mim é uma porcaria, tá? É a minha opinião. Espero que o pessoal me respeite, tá? Cada um fala o que quiser, da marca que quiser, mas Dunlop para mim não presta. Para mim é horrível. Ainda mais esse modelo aqui, o custo-benefício, você não acha. Isso é o pior também. Não achava o modelo. Aí o que eu tive que fazer? Trocar os quatro pneus. Então, é o primeiro ponto negativo referente ao pneu. Tá? Péssimo, péssimo, péssimo. Então, horrível isso aí. Ah, galera. Só comentando aqui. Eu estou dando um rolê com vocês aqui pelo ABC. Estou na cidade de Santo André, né? Aqui é a rua que eu nasci. Então, eu morei nessa rua aqui por uns 28 anos, mais ou menos. Eu morava nessa casa aqui, ó. 123, rua Horace Unt. Não é essa casa, é uma casa bem velhinha, tá? E foi reformada totalmente. Então, eu morei nessa rua aqui toda a minha infância aqui. Mas, enfim, continuando. Então, pneu 205, 5017, caríssimo. Tentei trocar de outras marcas, nada. Não achava. Aí eu conheci o Renan, lá da Perfil 1147, lá em São Paulo. Aí ele me indicou os Primacy 4, porém aumentar a medida. E não ia fugir do padrão do carro. Então, eu passei para 215, 5017. Muito mais barato. Pneu excelente. Já peguei umas crateras enormes. E nunca deu nada. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí vem o pessoal, mas você pegou um buraco, qualquer pneu fazia. Eu peguei um buraco pior, pessoal. E não fez nada no Primacy 4. Agora o Dunlop foi fazendo bolo em todos os pneus. Pelo amor de Deus, só preju. Então, assim, são os dois pontos negativos aí referente ao pneu. A marca Dunlop, péssima, que vinha nos primeiros Virtus, tá? E quem acompanha o grupo do Poli Virtus, sabe que dava muito problema nessa marca do Lop. E a galera critica. Mas a galera não tem o carro, não sabe, não anda, não ficou cinco anos com o carro, não mora aqui em Mauá, que é pura caratera. A cidade é uma porcaria a nível de asfalto. Quem é do ABC conhece aqui. Então, o cara critica e não sabe o que é. Tem até um desabafo referente ao meu vídeo do Dunlop, que é o vídeo mais polêmico que eu tenho aqui no canal, tá? Então, a galera critica, fala bobeira, mas, meu, tem que ter o carro, tem que sentir. Aí você vem falar, mas se não, meu, abaixa a bola, fica quietinho, hein? E se tá escutando aqui, beleza. Se não, fecha o vídeo, dá um dislike e vai embora, né? Então, é minha opinião e eu não vou mudar, tá? Então, resumindo, basicamente, quanto ao Dunlop e Blue Sport. É, péssimo, péssimo, péssimo. Talvez a marca é boa, pode ser. Mas eu tive essa experiência ruim com esse modelo. Então, é a minha opinião final do Dunlop e eu não recomendo. Então, meu ponto negativo é isso. Tanto a medida 2055017, é uma medida difícil de achar, medida cara, e também a questão do modelo que vinha aqui, no Polo e Virtus, no início. Então, o grupo lá, o grupo do Facebook, o WhatsApp, todo mundo comentava. Então, depois passou a trocar a P7, Goodyear, por aí foi. Acho que era a P7, acho, da Pirelli. Aí melhorou, a galera parou de reclamar. Mas, enfim, então aí é meu outro ponto negativo, os pneus. O terceiro ponto que eu poderia dizer como negativo é o acabamento, tá? O acabamento passou-se uns anos aí e começa a fazer barulho, né? É plástico puro mesmo. Então, quem não gosta dos cleque-cleque aí, é um carro que já começa a aparentar esse problema. O carro tá com quase 60 mil km, então é um pouquinho complicado aí. Então, realmente falta uma qualidade no acabamento, após uns anos. Então, é complicado, tá? Galera, eu tive um probleminha aí com ela dirigindo aqui. Então, é uma ligação, tô gravando com o celular. Mas retomando aqui. Então, assim, galera, assim que eu poderia dizer pontos negativos, não, o vídeo vai ficar também muito extenso, né? Eu diria como pontos negativos nesse carro é o acabamento, os pneus, tá? E o carro em si é um carro muito bom, não tem muitos... Não tive muita dor de cabeça. Tive alguns probleminhas aí de manutenção na lataria, pintura, né? Porque é um carro que você usa. Eu não compro carro pra ficar guardado na garagem. A gente usa mesmo, vou trabalhar, põe no trânsito, né? Então, enfim, ficava acontecendo aí pequenos incidentes. Eu não tive nada batida, quebrar lanterna, trocar para-choque, nada. É uma encostadinha ali, uma batidinha aqui, mas coisinha bem leve que um martelinho de ouro e um polimento acabou corrigindo. E não achei caro, tá? Por ser o branco cristal, eu acho que é o modelo dessa cor desse carro, eu achei bem tranquilo. É a manutenção, o pessoal encontrar o tom da tinta, não ficou diferença, falam que o branco amarelava antigamente. Aqui, perfeito. Também, quanto a isso, eu não tive problemas. Não tive problemas na questão do carro quebrar na rua, não deu o Safe CP nesse carro, só deu no Polo MPI que eu tinha. Então, também achei outro ponto positivo. Então, não tenho nenhuma reclamação. Aí, eu posso dizer também, como manutenção, dois itens que eu achei muito bom nesse carro. A palheta, então, com a palheta original 5 anos, não apresenta nem sinal de cansaço a palheta. Mas o que eu faço para fazer durar? Eu utilizo o líquido da Volkswagen. Quando eu vou fazer o esguicho aqui no para-brisa, vou fazer aqui, vai até a espuminha, é o líquido original, tá? Então, misturo um pouco com a água. E outro ponto positivo é a bateria também. Então, a bateria aí está campeã, 5 anos aí. Apresenta, assim, um pouquinho de cansaço, mas quando eu passo o scanner, os medidores aqui, ela está muito boa, viu? Também não tenho o que reclamar. Então, basicamente, nesse carro, assim, por fora da manutenção, eu trocava o líquido do limpador, que eu mostrei aqui para vocês, e o filtro de ar aqui no porta-luvas. Normalmente, eu não troco nada. Então, o carro foi sensacional. Seguro. Seguro aqui no ABC não é barato, né? Quem é da região é que sabe. Mas também não foge muito aí. Eu pago hoje em torno de R$3.200. Um perfil aí de 40 anos, família, garagem, carro, casa própria, uso o carro para ir trabalhar. Então, fica em torno aí de R$3.200. Não é tão barato, mas também não é tão caro. Acho que está dentro aí da média para o ano do carro, né? E o consumo de combustível é um consumo muito bom, tá? Não tem também o que reclamar. Ele fazia a média de 18 a 19 na estrada, na gasolina, no início. Eu ficava encantado com isso. No computador de bordo, tá? Eu não faço conta na bomba. Eu não tenho paciência para isso. Admiro quem faz aí, mas eu não tenho nem tempo para ficar fazendo isso. Olha aqui, dirigindo e ponto. É, para mim, já que tem um computador, vamos utilizar isso aqui. Na cidade aí, faz em média uns 11, 12 na gasolina, sem pisar, né? Na cidade não dá para abusar. Então, eu acho que tem um consumo muito bom, viu? Hoje na estrada ele está fazendo em torno aí de uns 14 a 15. Eu fiz uma viagem recente. Fiquei que ainda assim, está um consumo muito bom para o carro. E 14 a 15 fazendo a média aí de 100, 120, aí dependendo. Bandeirantes, Anhanguera, enfim, as rodovias aqui do estado de São Paulo, sem acelerar. Não acelerando, aí você pode esquecer. Aí, consumo sobe lá em cima e mesma coisa o carro pesado também vai lá para cima. Então, não adianta falar que consegue fazer uma média boa, mas se o carro estiver bem carregado, né? Enfim, é o carro como um todo. Para estar encerrando aqui o vídeo, já se estende bastante, já dei uma volta legal aqui com vocês. É um carro muito bom, recomendo, tá? Quem comprar esse Virtus aqui, provavelmente, depois eu digo onde ele estará, tá? Não vou para não estragar a surpresa do vídeo, tá? Mas ele não foi para venda para particular, tá? Eu paguei 82 mil nele em 2018. Eu vendi ele em uma negociação a 72 mil. Perdi o dinheiro? Perdi. Podia ter vendido no particular? Podia. Mas também cai naquilo. Eu não tenho tempo, correria, trabalho do meu trabalho principal, trabalho do YouTube, vários canais, filhos, família. Então, eu não tenho tempo também, né? O tempo é bem precioso. Aí, preferi também perder um pouquinho, mas tem uma segurança do local que eu fiz a negociação. Depois eu faço uns shorts aí falando onde o carro vai estar. Aí, quem tiver interesse procurando um Virtus bom, em ótimo estado, com certeza você pode ir nesse lugar aí, que com certeza deve estar lá. Se não, procura pessoas e vão informar onde ele foi parar, tá? Mas recomendo, tá? Quem está procurando um Virtus aí, seminovo, puxa, super recomendo. É um carro muito bom e se pudesse recomendar, recomendaria pegar com a Discover Media, tá? Eu acho que vale mais a pena do que a Volkswagen Play, tá? Enfim, então fica essa dica aí. Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Foi um dos meus comentários aí do Virtus. Infelizmente, tudo tem um começo, meio e fim, né? Eu sei que pra gente aqui, a coleção é uma oportunidade muito boa pra um carro novo aqui pro canal. Então, a gente acabou optando aí, se tá se despedindo do Virtus, né? 60.000 km, já acho que pra gente já usamos bastante ele aí durante quase 5 anos aí. Então, foi bem utilizado, gostou. Um carro muito bom, um carro gostoso, bacana, espaçoso, confortável. Então, atendeu muito bem a minha família, a minha esposa. Então, o carro só trouxe alegrias aí pra gente. E aí, como eu comentei nesse passeio longo que eu fiz aqui com vocês, o carro só trouxe alegrias. Não foi um carro que trouxe só coisas negativas, tá? Então, o carro não me deu dor de cabeça e foi todo esse comentário que eu fiz aí durante todo esse tempo. Beleza, galera? Então, isso aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E desculpe-me aí pela minha opinião, tá? Mas, como eu disse, é a minha opinião, proprietário de 5 anos do Virtus. Então, espero que entendam os meus comentários e as minhas opiniões. Respeito a de todos, mas nesse meu vídeo a minha opinião é essa, referente a alguns pontos aí e alguns assuntos do mundo automotivo. Isso aí, galera! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho